Gente, deixa eu trazer um pouquinho pra vocês aqui de bastidor, né, por que que isso é importante. Vou visitar aqui as minhas anotações, eu conversei hoje com gente tanto do QG de Bolsonaro, quanto do QG de Luiz Inácio Lula da Silva, mas antes eu vou trazer a opinião insuspeita do autor do estudo. Como eu sempre digo pra vocês aqui no CNN 360, o Lavareda, que inclusive deu uma entrevista pra CNN hoje, ele publica a pesquisa, o IPESP ficou 52 dias sem ir pra rua, e em seguida ele publica um paper, eu vou até abrir pra vocês aqui, geralmente não dá leitura, mas a gente sempre tenta pra desespero da direção da CNN. Ele publica um paper, é isso aqui, eu já vou aqui na 1, Edu, fechadinha, olha. Ele publica um paper na qual, perfeito, obrigada, maravilha, gente, muito bom, obrigada. Isso aqui é onde ele traz os destaques, os highlights na avaliação dele, que acompanha toda a série histórica sobre o que essa pesquisa diz. E o que o Lavareda diz numa disputa engessada, ou seja, se você olhar o histórico, faz meses, 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 que, tá, Lula 44, 45, 46, 44, 45, 46, 44, 45, 46, 44, 45, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4. Bolsonaro, 31, 32, 33, 34, 35, 32, 33, 34, 35, 32, 33, 34, 35, 33. Isso é tudo variação dentro da margem máxima de erro, o que significa que tá há algum tempo já estabilizada a corrida eleitoral. Então, o Lavareda fala, né, numa corrida eleitoral engessada, são as mulheres, os jovens e os pobres, quem garantem a dianteira à Lula. A gente vai trazer esse detalhamento pra vocês já, jazinho. E mais, ele fala que sim, a avaliação e a aprovação de Bolsonaro melhoraram. Olha o que ele diz aqui, eu trago pra vocês, ó. Eu já comentei e tal. No Brasil, a avaliação dos presidentes, governadores e prefeitos costuma melhorar em junho, julho, nos anos de eleição, capitalizando os intensos investimentos publicitários que acontecem até 30 de junho, prazo limite da legislação eleitoral. Ou seja, o cara que vai disputar a reeleição, ele sempre bota tudo o que ele tem na rua. E isso surte um efeito historicamente no Brasil, o Lavareda é cientista político. Da mesma forma e pelo mesmo motivo, cresce nesse período o volume de inaugurações e atos oficiais, tudo junto contribuindo pra acentuar o que a ciência política denomina a vantagem do incumbente, ou seja, de quem tá na disputa da reeleição. O uso da máquina, além do modelo da agenda pública. O que o Bolsonaro diz, perdão, o que o Lavareda diz aqui na CNN mais cedo entrevista, é que no caso de Bolsonaro, essa melhora aparece. Se você vai olhar no detalhe do detalhe do detalhe da pesquisa, segmenta, vê o que aconteceu em cada região, e a gente vai trazer isso pra você, essa melhora aparece. Mas ela vem num ritmo que é insuficiente. Dado o ponto de partida do pesquisador, eu fui para os políticos. E o que é que diz a política a respeito disso? Vamos começar com o QG, quem tá fazendo a estratégia do Centrão, que, bom, vestiu a camisa, literalmente, o Arthur Lira tava lá, Bolsonaro 22, na convenção. Pois muito bem. Bom, qual é a grande vantagem desse pacote que tá chegando? Primeiro, né, eles acham que a queda no preço da gasolina já trouxe um ganhozinho pra Bolsonaro, a pesquisa mostra isso. Mas eles acham que a expectativa do auxílio ainda não produziu o que ela pode produzir. Tá todo mundo sabendo que o dinheiro vem, mas ele só chega em agosto. O que que o auxílio, esperam os estrategistas do Centrão, vai fazer? Meio que limpar o terreno. Pra que o debate da economia não aconteça no que eles usaram aqui, a baliza do desespero. Ou seja, a fome, aqueles preços nas alturas, eles acham que vai vir deflação, a gente mostrou pra vocês no push que a previsão de inflação do mercado caiu. Eles acham que o debate sobre a economia vai acontecer num terreno menos movedido. disso do que há dois meses atrás, quando a gasolina tava explodindo, o preço da comida tava explodindo e as pessoas não tinham nenhum auxílio pra contar pra arrefecer. Eles acham, então, que isso dá uma estabilizada na torre de Pisa, que tá meio torta, digamos assim, eles reconhecem. para que? Para abrir espaço, sem que o desastre tenha acontecido, ou seja, você chegar na eleição sem nenhum pacote pra chamar de seu, trazer outros assuntos. Corrupção, valores, coisas que o Bolsonaro gosta de discutir e que ele enfatizou nessa fala dele durante a convenção. Para não me alongar muito, eu vou reduzir aqui a parte do PT, porque eu vou trazer ela entrelaçando com as conversas com os meus parceiros. Basicamente, o PT fala, olha, o resultado ainda não apareceu, a gente acha que vem uma melhora, mas essa melhora não é suficiente para o eixo da nossa candidatura, que é um embate de legados. A pergunta para o eleitor que o PT está fazendo é onde você, como você comia melhor? Quando você comia melhor? Quando você era mais feliz? A vida era mais leve? Você fazia seu churrasco? Você tinha sua cerveja? Em que governo isso aconteceu? No meu ou no dele? É isso que o PT vai propor e eles acham que o auxílio não muda essa pergunta ou a resposta dela. Será?